Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o Stereoide, hein? Dr. Dayan tá aqui, você que acompanha, que segue o Dr. Dayan, segura, porque a gente vai aprender muito com ele, inclusive você vai poder participar do programa, tá? Agora, nesse momento, a gente vai pro artesanato, que eu sei que muita gente fica esperando também. E hoje a gente vai aprender a fazer uma bonequinha muito fofa, gente, e ela é uma típica russa. Essas bonecas são bem simples de fazer, a criançada pira, é uma delícia. Você pode usar retalhinho que você tem, não precisa de costura nem de cola, tá? É bom pra você fazer pra chaveirinho, pra dar de lembrancinha, pra deixar um cheirinho nas gavetas. E quem ensina hoje é a artesã Selma Russo. Que saudades que eu tava de você. Eu cantei, meu amor. Já tivemos o privilégio de bater um papinho, né? Isso, conversamos um pouquinho. Lá na salinha de convidados, mas aqui contigo te vendo trabalhar é muito bom. Que bom. Seja bem-vinda. Obrigada, minha amor. Vamos lá, porque eu amei as bonequinhas. Ah, que bom. Essa aqui é a bonequinha. Vocês lembram? Eu mostrei, né? Pronto, essa aqui. Aqui, que graça. Aqui, aqui que fofura. Olha, gente. É uma delicadeza. Muito. E super simples, né? E cheirosa. Ela tem um cheirinho. Então, vamos lá. Então, pra fazer a bonequinha, nós vamos começar com a cabeça da boneca, tá bom? Pra cabeça, nós vamos precisar de um quadrado de tecido de algodão cru no tamanho de 10 por 10. Isso pra fazer a bonequinha pequenininha dessa que cabe na palma da mão. Tá bom? Aí você fala, Cláudia, eu queria fazer uma maior. Então, aumenta o tamanho de cada... O tamanho de tudo. Isso. Pecinha que ela vai te passando. Então, nós vamos usar um pedacinho de enchimento de mais ou menos uns 3, 3 centímetros de diâmetro. Mais ou menos isso daqui. Pode ser algodão, pode ser plumante. Tá? Então, nós colocamos lá no centro, centralizou, nós vamos unir as pontinhas aqui, jogar isso aqui pra trás um pouquinho. Um pedacinho e esse aqui também um pouquinho. Esses tecidos, na maioria das vezes, é até rasgado na mão, você vê que eles são... É muito simples de fazer, muito fácil. É o que você falou, usa um tecidinho que tem em casa, uma sainha que rasgou, uma roupinha que rasgou, vai, pega a luz. Sabe que é uma delicinha pra você ensinar pra neta, né? É verdade. É verdade. Fizemos isso, a gente tenta dar uma alisadinha aqui na frente, é uma melhor que aqui vai ficar a frente do bonequinho, tá? Aí, nós vamos usar a linha pra crochê pra amarrar. Nós vamos dar umas 5 voltas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Puxou bem, cortou. E aí, nós vamos dar um nozinho aqui atrás, ó. Amarrou aqui também, é bem facinho. Ali tá amarrado, olha, a cabecinha da boneca já tá pronta, tá? Eu tenho uma aqui que eu fiz com calma, em casa, ela fica assim, tá bom? Então, pra... E agora nós vamos pro vestidinho dela, tá bom? Pro vestido, nós vamos cortar um quadrado de 14 por 14. Nós vamos dobrar esse quadrado ao meio. É isso aqui. Dobrou, deu uma vencadinha nele aqui. E nós vamos virar essa parte aberta do tecido pra gente. E vamos colocar o bonequinho aqui dentro, aqui assim, de costas, tá? Colocar aqui assim. Agora nós vamos embrulhar o bonequinho aqui, ó. Segurou, sobrepôs um pouquinho aqui. E sobrepôs um pouquinho aqui também, tá? E aí nós vamos ajuntar aqui com os dedos ao redor do pescoço da boneca. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, né? Pra ficar bem certinho. E ajuntou ali. Falta voltar um pouquinho. Vai amarrar de novo? Isso. Não, eu vou só ajuntar aqui. Agora nós vamos amarrar também umas cinco voltas com linha de... Com linha de crochê, né? Linha própria pra fazer crochê, que é uma linha mais forte. Uhum. Tá? Umas cinco voltinhas aqui também. Mesma coisa, cortou a linha. Aí nós vamos amarrar. Amarrar aqui. Um lado firme. Dei uma boa puxadinha. Não corta muito o rinte pra não correr o risco de desmanchar depois. Aí nós vamos virar aqui, ó. Virou do avesso. Põe do lado direito, né? Agora aqui já tá pronto o corpinho e a cabecinha já estão unidos, né? Agora nós vamos pro bracinho da boneca. Pro bracinho é um pedacinho de tecido de... Vamos ver. De 12 por 4, tá? Nós vamos ficar com o retângulo assim. Nós vamos dobrar esse retângulo ao meio. Abriu. Vim cá um pouquinho, né? Pra ficar mais. Esse daqui tá até marcadinho. Aí dobra essa lateral. Essa aqui também lá pro bem. Faz como se fosse um viés. Isso, isso. E aí dobrou aqui. Tá? Segura firme. Une aqui. Pega um pedacinho de linha. Gente, que delícia de... Muito fácil, não é? De passo a passo. De passo a passo. Gostoso, né? Muito. Aí nós vamos amarrar aqui separando, né? O bracinho. Também os dois nozinhos. Mas duas voltinhas aqui. O nozinho já tá pronto. Quem fizer, posta a foto aqui. Compartilha com a gente. Manda no WhatsApp. Vou amar. Manda pra mim também. Eu vou gostar demais. Olha aí. É isso aqui. É só isso. Eu tenho um amarradinho aqui também. Tá prontinho o meu aqui, ó. Uhum. Tá bom? Aí nós vamos colocar essas mãozinhas aqui, esse bracinho. Vai encostar do lado da cabecinha da boneca e do outro lado aqui. Tá. Segurou. Aí com um pedacinho de linha, nós vamos amarrar aqui, ó. Olha que facinho. Muito. Vê que legal. Vou puxar um pouquinho pra cá. E vamos amarrar umas cinco voltinhas aqui também de linha. Aí você vê, olha gente, que coisa maravilhosa. Num minutinho você já fez os bracinhos com a mãozinha juntinha. Muito fácil. E amarrou ali também a mesma coisa. Eu até tenho uma ali prontinha. Pra gente continuar seguindo com ela. É isso aqui, gente. Olha, com calminha em casa, aí vocês vão fazer. Tá bom? Eu tenho uma aqui já amarradinha. Já tá pronta. Tá? Agora nós vamos fazer o lencinho. Vamos fazer a parte do lenço. E a parte da... Nós colocamos uma fitinha aqui em cima que representaria um outro lenço que seria... Que ficaria debaixo desse lenço mesmo oficial, né? Então é uma tirinha, né? Ou uma tirinha de tecido. Ou um pedacinho de fita. Aqui eu tô usando uma fitinha de setinho. Põe aqui no alto da cabeça, na altura da testa da boneca. Cruza aqui atrás. E também a mesma coisa com linha. Nós vamos amarrar isso aqui. Também umas quatro, cinco voltinhas de linha. Mesma coisa. Amarrou. Lá uns dois nozinhos. Não corta a rente. Fácil, né? Muito. E agora tá bem... Amarrou ali. Essa parte já tá pronta. Agora nós vamos pro lencinho da boneca. O lenço é um pedacinho de tecido de cada... Um retângulo, tá? De 16 por 8,5 de altura. Tá. Aí você dobrou no meio. É, isso. Não, é um triângulo, então. Isso, então. Na realidade, você pode partir de um... Tá, era um retângulo. De um quadrado, né? Era um quadrado. E corta no meio. Cortou no meio. E aí deu esse... Isso. Mas a medida desse triângulo é 16 de base por 8,5 de altura. Tá. Tá bom? Aí nós vamos dobrar uma bordinha aqui. E vamos colocar esse lencinho aqui sobre a cabeça da bonequinha. Segurou ali. Nós vamos ajeitar ele aqui pra trás um pouquinho. Aqui, a mesma coisa aqui desse lado. Aí nós vamos amarrar pra frente e depois nós vamos amarrar pra trás, que é esse o efeito que a gente vai ter aqui. Tá? Como é que você fez? Peraí, só... Então, põe aqui. Dobra aqui, ó. Vamos lá. Ah, porque é um lencinho amarradinho. É um lencinho amarradinho. Não. Nós vamos fazer isso aqui. Agora, a gente tá aprendendo a fazer a boneca russa, mas se a gente quiser, por exemplo, já que aprendeu a fazer a boneca, a gente pode até fazer uma irmãzinha de caridade. Com certeza. Não amarrar, né? Porque vai ficar igual, assim, né? Com certeza vai. Faz a roupinha toda pretinha. Dobrou aqui. E vamos dobrar aqui também do lado de cá. Como exige um pouquinho de mais tempo. Aí eu pulei pra aquele já pronto. Ah, você... Aí nós amarrou aqui na frente e depois puxa e amarra aqui atrás. Tá lencinho amarrado mesmo. Que é isso aqui, ó. Igual tá aqui. Marrou na frente e amarrou atrás. Aí nós vamos fazer uma sacolinha. Ela usa um saquinho. Ela tá com um saquinho na mão. Nesse pacotinho, você pode pôr uma essência, pode pôr cravo. Acho que é essa aqui que tem um pouquinho de cravo. Aquele tá de cravo, uma delícia. Pode pôr umas sementinhas de feijão, sei lá, um desejo, assim, de prosperidade, né? Pra fazer esse saquinho, eu usei um quadrado de 5 por 5. Coloca um pedacinho de algodão lá dentro. Pode pôr já a essência aqui ou alguma... Ou um grãozinho, alguma coisa assim. Ajuntou aqui. E aqui, assim, ó. Super fácil, né? Também a mesma coisa. Nós vamos amarrar e nós vamos ficar com ele assim, dessa maneira. Tá? Chegou aqui... Opa! Tem alguma coisa extra aqui. Chegou aqui esse próprio cordãozinho. De sobra, nós vamos amarrar na mão da bonequinha. Abriu aqui. Vamos passar aqui dentro, assim, ó. Essa coisa é mais lindinha, Selma. Muito legal, né? A Selma tem um portal. É no Facebook, inclusive, é Portal Coisa Séria. E lá ela fala de arteterapia. Ela faz muita coisa bacana, viu, gente? Tem muito passo a passo lindo. Entra lá, Portal Coisa Séria no Face. E o telefone dela, o WhatsApp, pra você também fazer encomenda, saber das aulas. É o 11-997-78-1051. Acabou a nossa bonequinha. Fácil, né? E rápido, né? E eu tava olhando aqui a sua vitrine. Quer ver? Eu vou chamar o Caliço pra mostrar. Porque a gente viu a bonequinha, ela passou as medidas da pequenininha da palma da mão. Mas olha aqui. Você pode fazer grande, como essa, com bebê no colo. Olha que fofura. Não é? Você pode fazer de cores diferentes, pode colocar com mãozinha aberta. Você pode fazer aqui, olha, toda redondinha. Que aí você põe mais cheirinho, fica mais sachê. Olha essa também, que tá uma graça. E se você mudar, gente, a roupa, você mudou a boneca. Quer dizer, dá até pra oferecer essas bonecas, uma coleção de bonecas pra sua neta, sem gastar praticamente nada. Exatamente. Ainda convida a neta pra fazer, né? Que coisa mais preciosa. Você pegou direitinho? Não esqueça que depois desse passo a passo a gente posta pra você nos nossos canais, no site da Rede Vida, no nosso Face, no nosso canal do YouTube. Aliás, o Vida Melhor tem, o Vida Melhor lá no YouTube também. E aí fica fácil, porque você não pode perder esse passo a passo, não. Que tá lindo. Aproveite, viu? Mais uma vez, então, lá no Face, portal Coisa Séria. E o telefone é o 11997781051. É isso aí. Muito obrigada. Tudo de bom pra você? Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Tchau, querida. Amei. Gente, essas bonequinhas, coisas mais fofas, né?